A Ti Deus, eu insisto ainda que eu morra A Ti eu quero ir Só a glória contemplar Mostra-me Tua face Deus, eu insisto ainda que eu morra Intensamente o buscarei Enquanto eu viver eu Te perseguirei Meu desejo é contemplar Sua glória Intensamente o buscarei Enquanto eu viver eu Te perseguirei Meu desejo é contemplar Sua glória Intensamente o buscarei Enquanto eu viver eu Te perseguirei Meu desejo é contemplar Sua glória Intensamente o buscarei Enquanto eu viver eu Te perseguirei Meu desejo é contemplar Sua glória Vou atrás de Ti Eu vou Vou atrás de Ti Eu vou Vou atrás de Ti Eu vou Vou atrás de ti, eu vou Vou atrás de ti, eu vou Vou atrás de ti, eu vou Em glória seguimos Distante da distração Queremos a face Queremos o coração do Pai Em glória seguimos Distante da distração Queremos a face Queremos o coração do Pai A ti eu quero ir Só a glória contemplar Mostra-me tua face, Deus Eu insisto ainda que eu morra A ti eu quero ir Só a glória contemplar Mostra-me tua face, Deus Eu insisto ainda que eu morra A ti eu quero ir Só a glória contemplar Mostra-me tua face, Deus Eu insisto ainda que eu morra 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 Eu insisto, eu insisto, Deus Eu insisto ainda que eu morra Eu insisto ainda que eu morra Eu insisto, eu insisto, Deus Eu insisto ainda que eu morra Amém.